Hoje, olha aqui, nós estamos aqui em cima do telhado para fazer um teste. Eu recebi bastante mensagem desse vídeo da antena digital utilizando a anteninha, essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que é a anteninha da banda K.U. Então, teve bastante comentário sobre isso e hoje nós vamos fazer um teste. Vamos utilizar essa anteninha aqui para a anteninha digital. O que é a antena digital? É aquela anteninha que pega o sinal digital, a digital terrestre. Não essa via satélite, mas que pega a digital terrestre. Então, eu vou ensinar um meio hoje de você estar utilizando, você que já tem essa antena aqui instalada, para você estar reutilizando ela para pegar os canais digital terrestres da tua cidade. Fala, galera! Beleza? Jotaça aqui hoje. Nós estamos aqui em cima do telhado para fazer um vídeo para vocês. Antena digital terrestre, o que é? Eu vou mostrar para vocês ali em cima, vocês podem ver aqui em cima de mim. Essa dali é a anteninha terrestre digital. Então, essa antena digital que eu tenho aqui para pegar canais aqui na minha região. Então, hoje eu vou estar falando um jeito que você pode estar fazendo para estar pegando os sinais da TV digital terrestre, utilizando esse tipo de antena aqui, que é a antena banda K.U. Vocês já viram bastante nos vídeos nossos aí. Então, eu vou estar mostrando hoje para vocês uma forma de você estar utilizando essa anteninha aqui para pegar o sinal digital. Como que funciona o sinal digital? O sinal digital não é aquele via satélite, esse terrestre que eu falo é via terrestre mesmo, aquele que tem a torre ali na tua cidade, como vocês estão vendo aí na imagem, e transmite no sinal digital. A cidade da onde que eu estou falando aqui é Santa Helena. Então, a nossa cidade aqui, ela tem poucos canais digitais. Na verdade, ela só tem um. Com aquele sistema ali, aquela antenona lá, deixa eu mostrar para vocês, que é aquela antena ali digital, com esse sistema ali, a gente está virado para outra cidade aqui, no sentido de Marechal, que a gente consegue pegar mais sinal digital. Mas, como vocês podem ver, eu já estou em cima aqui de um dois PIS aqui, que é onde nós temos a loja, e mesmo assim, ela está numa torre para conseguir pegar o sinal digital de outra cidade. Então, se você consegue estar adquirindo uma antena dessa, a melhor coisa que tem. Essas antenas que vocês estão vendo na imagem, que essa é a especial para o sinal digital mesmo. Mas, eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma forma de você estar utilizando a banda K.U. Aí, bora lá para o vídeo, então. Então, ali você já vai ter a tua antena instalada. Essa aqui, a antena que estava instalada para a Sky, então a gente utiliza ela para a Sky, mas eu vou estar mostrando em um teste aqui como que você faz para estar utilizando ela para a anteninha digital. Então, a primeira coisa que você vai desligar do LNB é ter o cabo. Então, aqui é só rosqueado, né? Você vai desrosquear ele. Vou estar puxando o fio mais perto aí para vocês darem uma olhada em como que faz. Aqui, o fio, ele já está com essa ponteira. Você vai cortar essa ponteira fora. Você cortando ela fora, você vai descascar e vai deixar só a parte do meio. Olha aqui, vocês podem dar uma olhada. Ele ficou só a partezinha do meio. Cuida para não encostar as partes da lateral, né? Você descascando esse fio, o que você vai fazer? Você vai enrolar na borda aqui do LNB. Deixa eu estar virando aqui para vocês verem. Olha, você vai estar fazendo aqui, tipo uma argolinha. E você vai estar conectando aqui na borda do teu LNB. Você conectou ali, ele já vai estar pegando lá. Na verdade, o que faz pegar o sinal digitais é o cabo, entendeu? Aqui é uma forma de você deixar aberto. Ele dá um pouquinho mais de indução aqui no LNB. Mas não é ele que faz toda essa diferença. Muitas das vezes, os caras falam no vídeo, não, que é isso daqui que faz pegar. Não tem muito a ver, não. O que faz pegar mesmo é o cabo. Então, em teste, você teria só o cabo passado até em cima, colocar o cabo para cima aqui. Ele vai pegar também, entendeu? As cidades grandes, o sinal digital é bem forte. Então, uma das vantagens do sinal digital é isso. Mas nós vamos estar igual fazendo o teste. Eu vou mostrar para vocês agora. Nós vamos estar fazendo a procura dos canais lá embaixo. E vamos ver quantos canais digitais que pegou. Já lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Nós estamos toda semana postando dois vídeos falando sobre antenas, sobre tecnologia, sobre televisão, sobre canais. Então, aproveita e se inscreve. E outro, se você quer aprender a ganhar dinheiro com o mundo das antenas, nós abrimos uma pré-inscrição para um curso que a gente vai estar fazendo, falando um pouco mais sobre ganhar dinheiro fazendo instalações de antena. Então, eu vou deixar também o link aí na descrição do curso que nós vamos lançar. Quando nós lançar, você já vai ser o primeiro a saber aí, só fazendo a sua inscrição. Só falando mais um pouco, então, dessa questão que eu falei para vocês, que é do cabo ali. Com essa antena aqui, você também consegue fazer. Entendeu? Se você tem essa antena lá até em cima, só que assim, essa antena tem que estar em cima do telhado. O que geralmente não faz muito com essa antena, porque geralmente ela está no chão, né? Mas se a tua antena está em cima do telhado, o principal é você desconectar ali do LNB, porque o LNB, ele dá uma impedância ali que você não consegue estar pegando os canais. Você desconectou do LNB e prendeu, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente prende. Vou prender ali, ó. Você desconectou do LNB e você conseguiu prender ali, ela já vai estar funcionando, você já vai estar conseguindo pegar os sinais digitais. Lógico, se você mora em uma cidade grande, vai pegar bem mais canais do que uma cidade pequena. Se você mora em uma cidade pequena, que não tem muitos canais, não tem o que fazer. Você vai ter que partir para uma antena bem alta para você estar conseguindo pegar bastante canais. Se não, você vai pegar pouco. Lógico, quanto mais canais vai entrando aí na tua cidade, você vai estar conseguindo pegar mais canais. Ou se não, outra opção que você tem é a via satélite, que é da Nova Parabólica, que vocês estão cansados de ouvir aí já dos vídeos que a gente produz. Estou aqui na parte de baixo, então. Aqui eu liguei. Aqui eu tenho todos os cabos que descem lá em cima. Como vocês viram no vídeo, tem bastante antena lá em cima. Então eu liguei naquele do 508W. É, não vou estar fazendo o teste nessa TV LG aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui atrás onde que você vai ligar. Aqui atrás da TV, essa daqui tem duas entradas. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, está cabre e aqui antena. Você vai ligar onde está escrito antena. Você vai vir com o conectorzinho, você tirou lá do provimento de um aparelho teu e vai estar conectando aqui nela. Conectou na antena. Aqui você vai fazer o que na tua TV? Você vai apertar aqui, ó, no menu dela. Você vai vir aqui em canal. Você vai dar um OK. Programação automática. Sempre que você pode fazer a programação automática, não precisa fazer manual, porque ele já vai buscar automática. Então, você vai dar aqui um concluir e ele vai começar a fazer a busca de canal. Eu vou aguardar aqui, eu vou cortar para o vídeo não ficar tão grande. Assim que concluir, nós volto para o vídeo. Olha aqui, como vocês podem ver, ele já achou oito canais digitais aqui. Me surpreendeu. Já achou canal para caramba aqui. Lógico, ali está bem alto, né? Eles estão em cima de um bredinho. Não é normal achar tanto sinal assim em um lugar mais baixo. Mas, como eu falei para vocês, ele está pegando sinal de fora, aqui na cidade mesmo, aqui. Só tem um canal digital. Ele conseguiu pegar aí das outras cidades aqui, que é aos arredores aqui de Santa Helena. Então, aqui, como vocês podem ver, eu tive que colocar uma taja por causa dos direitos autorais da imagem. Mas ela pegou oito canais, né? Então, ela pegou bem até. Me surpreendeu. Eu achei que ia pegar menos canais. Ele acabou pegando oito canais. Então, assim, é um jeito. Lógico, aquela antena certa para o digital, ela vai pegar mais canais, né? Aqui pegou dois canais repetidos. Aquela digital ali que a gente foca para mais longe, ela está pegando hoje doze canais. Com esse sistema ali que nós fizemos, pega oito. É um jeito de você estar utilizando e não precisa estar comprando aquela anteninha interna. Se você for comprar aquela anteninha interna, com certeza esse sistema com cabo ali vai pegar melhor do que aquela anteninha interna. É um jeito de você reaproveitar se você tem a antena antiga aí. Essas antenas caem. Outro jeito que você tem para reutilizar também é você estar comprando só o aparelhinho da Nova Parabólico. Você coloca ali, você vai estar usando essa antena, só que daí você vai usá-la via satélite também, né? Você vai regulá-la por Star One e vai estar pegando os canais da Nova Parabólico. Daí vai pegar mais de 60, dependendo da localidade que você está. Ou até vou deixar o link na descrição dos aparelhos da Nova Parabólico e do vídeo, onde que eu mostro como que funciona esse via satélite. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários o que você achou desse sistema, se funciona ou não. Um abraço e até o próximo vídeo.